Mano, que ar-condicionado puro, velho. Tá gelando, hein? Ó quem tá aí, pai. Mano, só pra... é, só pra... só com o shape aí, pai, prover o negócio. Não, não, rápido que dá. Não, mano, sem treinar. Deixa eu ver, pai. Tô todo de preto já pra... Deixa eu ver, pai. Calma aí, deixa eu ficar no ar gelado pra a tetinha ficar dura e dar uma... Vem aí, Toque, você já viu... eu... Ah, velho, tô zoado, mano. Virou pai agora, né? Pais, é um shape pai, né? Shape pai. Shape pai, viado. Pô, saudade de tu, pai. Saudade, cara. Ô, eu preciso de uma motivação pra voltar a treinar, mano. Qual a motivação, mano? Sei lá, mano. Não, não, não tem esses papos de motivação, não, 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 não. Já sei a motivação. Vou arrumar um bom perreco em casa, viado. Sou casado, não, não sei. Você é casado? É, ó lá, já sabe. Já sabe, eu já sei, sou casado, viado. Você tem filho? Vou ter um filho, vou ter um filho. É, tava sumido. Mano, sou paizão, porra. Mas faz quanto tempo você é casado? Um ano. Ah, mas naquela época que você me trombou, você ainda não... Ah, mas tava pra casar, né? A mulher tava lá, tava grávida e tal, né? Você pegava outra, já pegou outra? Não, você é louco, porra. Não, não. Antes você não vai falar. Antes você tá falando? Antes sim, porra. Não, mesmo nem eu santo. Eu sou um santo, né, Tog? Fala aí. Eu e o Toguro já fez muito carnaval, chupudo. Che Guevara, ele. Aí, porra, não. Não, Che Guevara não, Toguro. Esse cara, ele vem com esses papos do Che Guevara. Até hoje, os caras amizando esse bagulho. Quem é esse Che Guevara? É que os caras... Fala aí, Toguro. Como é que ela dancia? A dança do Che Guevara dele é assim, ó. É a dança dele é assim, ó. Che Guevara. Viado, acho que é assim, ó. O que é Che Guevara? Acho que é assim, é assim, ó. Eu não lembro, eu não lembro. É assim, ó. É só ele que fala que é Che Guevara. É, aí, sem querer, ele esparrou numa mina, que era uma mina de irmão, que era uma mina que tava... É, aí deu mó treta. No resumo deu mó treta, aí o Toguro... Você acompanhou, você acompanhou? Não, os caras regou pro Toguro. Os caras regou pro Toguro, mano. Pra você ver. Pra você ver como... Como eu tô... Não, os caras regou pro Toguro. Não, os caras regou pro Toguro. Não, mas você... O que você acha que eu saio pra balada do Toguro? Nada, não, nada, não. O que você acha que eu saio pra balada do Toguro? Cheguei na balada esses dias ali, mas policial tudo amigo, os bandidos... Não, mas o cara chegava também... Todo mundo quer chegar perto do Toguro. Não, mas também... Por que que todo mundo quer chegar perto dele? Por que? O cara chega com 15 mulheres do lado. Mas todo mundo quer chegar perto do Toguro. Só o Lan quer correr das manhã, pô. É, eu tô com ela. Não, o Lan tá... Ah, mas o Lan, o Lan... Aqui na Mansão Marão... O Lan corre mesmo, né? Que é boquita, né, pô? É, em todos os lugares. Tá correndo, né? Eu não perdi nenhuma desde que eu terminava o relacionamento. Tá certo. Você vai estar no Tijolo. Eu acredito nisso. É verdade. Mas só que, tipo assim... Tem muita gente zoando, muitos memes acontecendo... Muito meme, pô. É, muito meme. Virou meme essa porra, falar a verdade. Ah, viado. Ah, mas tipo assim, eu não posso mentir o que eu sou. Não adianta eu chegar aqui e falar, vou pegar várias. Não, não adianta, não adianta. Tá ligado, irmão. Ah, o pessoal percebe, né, também, né? Perfeito, eu tô tentando evoluir. Se eu não voltar com a pessoa, tudo bem. Pelo menos eu vou mudar. Eu fiquei triste. Então, você ficou triste, velho, com o término deles? Fala aí, não. Fala a verdade. Vai, Toguro. Você é safado, mano. Ele é safado, mano. Você vê, mano? Ele é muito safado, esse cara. Mano, eu tava falando aqui agora. O cara mistura... Ele chama a ex pra colar e grava. Como é que você faz essas coisas? Você é um mago, né, mano? Nada, mano. Isso tá aí sempre. Eu nunca... A gente só não gravava, mano. É mesmo? E esses projetos aí, viado? Os caras mais mente fria. Na frente da câmera, agora, eu vou perguntar pra você. Como é que você faz isso? Como é que você consegue ver as suas... Dando cedinha em alguém? É, mano. Suave pra você. É, como, viado? Me fala. O que que tem aqui dentro? O que que tem, mano? Viado, esse cara, mano. Esse cara é louco, viado. Sabe por que eu tô com saudade? Do Derrota. Cadê ele? Ele tá aí, voltou mesmo? Treina, treina. Mas você tinha tretado, né? Ou não? Não, não. É que os caras somem, é que os caras somem, né? Ele montou os negócios dele e ele... Queriam na mente dele que ele tinha que provar pra mim que ele era um empresário. Nossa ideia. Aí ele tava trabalhando, metendo macho. Não, mas... Mas no resumo, e o açaí falando em empresa? Tá lá, pai. Quer tomar um açaizão? Vamos lá daqui a pouco. E o que que você tá perguntando aqui? Pai. Já pode falar ou não? Qual o nome? Ô, Crazy, qual o nome, pai? Ixi, agora sim? O que que tem a ver com milfitas, velho? Vai dar aventura de Tintin, mano. Ah, aventura de Tintin, porque conta a história dele, né? E aqui no podcast, seria contar a história que a galera já viveu, né? Sim. Pode fazer uma de cast aí, já tá bem... Não, cast, esquece. Papo de quebrada. Cast, esquece. Cara, isso aí... Tem que ter o nome das músicas, pai. Pra fazer uma música é bem mais difícil que criar o nome do podcast. Ah, porra. Acho que é mais difícil fazer um canal estourar, viado. Olha lá. Olha aquilo ali. Não, vem aqui, vem aqui. Chega, pega essa visão aqui, Deus. Isso aí é mais difícil, mano. Vai ter o nosso logo menos ali. Então. E aí, Ana, qual o nome? Pessoal, mais uma vez eu vou pedir pra vocês. Pessoal do Cheque Inexplicável, pessoal que curte a Mansão Maromba, que curte a Mansão Raim, que agora voltou. Se Deus quiser, vai virar o novo reality show aí da internet brasileira. Vou montar um curtinho, né, pai? Futebolzinho de salão. Fala aí. Pessoal, querem ajudar a gente? Coloquem o nome que vocês pensem aí. Mas tá tudo sem cast aí, mano. Já cansamos de bagulho de cast. E o seu, pai? Vai fazer um podcast? Vai ter lá no meu pão. Na verdade, nós vamos tirar ele do podcast dele, porque é um concorrente a mais. Vamos trazer ele pro nosso podcast. Por isso que nós trouxemos do Nairi hoje. Vamos trazer ele pra ser um dos repórteres nossos aí. A gente jogou aqui da hora. E aí, pai macho aí? Jogou lá, cara. Pessoal, vocês estão vendo agora como é que você derrota o concorrente? Pessoal, calma aí, calma aí, rapidão. No papo, no papo, vou puxar a sua orelha. Há quanto tempo que eu te falei pra nós fazer um podcast? A gente teve essa mesma conversa... Não tinha nenhum podcast? Tinha já um podcast? Não tinha um podcast? Não, não tinha... Aliás, eu tinha acabado de me inscrever no canal do que você foi lá, o Flow, mais estourado. Aí eu falei, Toguro, esse bagulho é a tendência. Que eu via muito pânico na rádio. E eu via que tava viralizando. Que o derrota me deu esse derrota antes de... Antes de eu ainda? Só que... Bem antes, só que... A gente... É muita coisa, né, viado? Não, a gente divulga em outras histórias. Não, e é muita coisa, pô. Viado, olha o tanto de coisa que você fez nesse meio tempo. Você não tava parado, né, caralho? Eu ia ficar puto com você, você ia ficar parado. Vi, não. Depois de reformar, não. Não mesmo? Depois de prova, não. Nada, eu não vim aqui, qual é isso, porra? Caralho, a mulher laçou. Não é que a mulher laçou. Eu venho aqui, você não tá... Você não guarujá, não sei o quê. Não tá, mano, esse cara não tá importante? Esse cara, pra eu trovar ele, pior. Na verdade, eu não trovo ele conversando com ele. Na verdade, eu chego nos amigos. Aí, ó. É o primeiro dia que todo mundo contou com o segredo do Toguro. Do Toguro, eu mando alguém sabe pra ele. Mano, desliga esse cara aí, pô, que é foda. Não, tem pra mim. Ele mete louco assim. Ele mete louco assim. Pessoal, vou contar o segredo do Toguro. Pessoal, é o seguinte. Você de mim pra quê? Era pra uma parada de trabalho. Tipo? Tipo... Tiki Taki. Eita. Pode ser o Lan, não? Não. Vai lá, ajuda ela, pô. Não, Toguro que vai ajudar. O Lan foge de mim. Ele foge de você? Como que é? Ele foge. Eu só não vou ajudar, porque eu não sou a segunda opção de ninguém. Toguro, a primeira opção é você que tem que ajudar. Não. Sofia, na sua visão, por que o Lan tá fugindo de vocês? Porque o Lan ainda tá apaixonado, eu acho. Você ainda tá apaixonado, pô? Eu ainda vou fazer uma pessoa, mas... Enfim, ela ficou até brava comigo por causa daquele vídeo da Yara, até faz desculpa. Mas, mano, é porque fica aparecendo. Sabe o que é uma gulha doideira? Fica aparecendo que tudo que a gente tá fazendo é meio que combinado. E pra cutucar os outros. Não é. É que o Toguro, ele é esse cuzão aqui, ele liga a câmera, nada. E quando vai ver, já tá rolando. Já tá rolando isso. Então, pessoal, você que tá virando muito meme aí. Fizeram até o meme, tão shippando até eu e a Sofia aí. Tão achando que eu e a Sofia tão ficando... Pessoal, não tá acontecendo nada disso. Tá ligado? Na verdade, bora. Tá virando... Tudo tá virando mesmo. A gente quer queira em negócio de outra pessoa e é isso. Ele não quer ninguém. E por mais... A pessoa pode ficar com outra pessoa que eu vou continuar gostando, a vida é assim. Às vezes você tem tudo... E aí, vai virar freiro? Vai virar... Vai virar para o padre, já. Padre, tio. Freiro não. Não, não freira. Não freira, mano. Não freira. Mas eu acho que, mano, chega um momento da sua vida que você começa a valorizar mais, começa a lecionar mais a sua vida, as pessoas que você fica. Tá tão intelectual, né? Nossa, ele se não é diferente. Se você deveria fazer, é cantar sertanejo agora, pô. Eu acho que eu deveria parar de escutar, na verdade. Deveria... Umas surpresas da vida. Não, isso daí não. Mas eu acho que eu deveria parar de escutar. O cara aí engasgou aí, pô. Obrigado, chega. Para de falar. Deixa só o Loro falar. Deixa ele pregar a palavra. Deixa ele pregar a palavra. Um dia, pô. Um dia diferente. Dá tanta risada do dia que eu ver o Toburo se apaixonar. Se puderam. Dá tanta risada. Eu vou olhar aí, ó. Tá vendo? Pô, eu acho que... Vai. Mas, o Loro, falar para você, eu conheço que ela estiver usando esse cara. Ele é touro indomável. Não é. Ninguém é domável. Ninguém é. Até dois anos atrás. E assim, vou ver como eu era dois anos atrás, viado. Como você era? Como você era? Irmão, eu pegava dez minas por semana, viado. A dez. Até peço perdão. No papo, Loro. No papo. Dez minas. Ó, época de MC Mirella, que eu ficava com a Mirella. A Mirella lembra como era o Lã, que ela conheceu. Mano? Céu, viado. Fala pra você. No papo. Irmão, já teve dia... Vou falar a dor de merda. Não, podia, não sei. Mas já teve dia que eu fiz muita merda. Então, acho que, tipo assim... Caçou. Hoje em dia, tenho dinheiro. Tenho a fama. Mas agora, aquela pessoa especial pra fazer o Império junto comigo. Aaaaaaah. Certo, porque eu também perguntei tudo novo, né? Ô, que bonitinho. Ai, Tó, deixa o cara. O Tó, que tá... Deixa o cara, tio. O Tó, que ele não consegue... Sim. Não desce nele. Será que um dia eu vou ligar pro Lã? Me ajuda, como é que você saiu dessa? Por que? Como é que eu saio dessa? Porque eu vou estar sofrerendo pra alguém. Não, não, mas o dia que você me ligar... A gente quer ver você apaixonado por alguém, não só por ele. Diferente dele, eu vou olhar pro Toguro e vou falar... Você tá certo, irmão. Luta pela pessoa que você ama. Ah, não. Não, não. Porque eu sou seu amigo, irmão. Eu sou seu irmão. Possível, né, Tó? Se apaixonar por alguém, né? Possível. Não, ele gosta. Eu gosto. Ah, meu Deus. Todo mundo tem alguém... Sempre tem alguém que ele gosta. Todo mundo tem alguém. Ele fica bem opaco quando eu começo a falar dessas coisas. Ele gosta, ele gosta. Ele gosta. Você vai até com essa corda do meu. Ué, vamos mudar de ação. Vamos voltar pro assunto que eu preciso de você lá em cima, por favor? Isso. Olha o fã. Tá vendo, irmão? Ela precisa de mim, irmão. Ela precisa de você, é. Todos precisam de você e todos precisam de mim na amizade. Então saiba o quê? Você, que está me chamando, muita menina está me chamando no Instagram. Muita menina, pô. Amizade, amizade. Qual foi a menina mais famosa que você já ficou, pô? Não, não posso falar. Pode falar, pode falar, pô. Pode falar, pô. E se a pessoa não autoriza a palavra? Ele é louco, esse cara, mano. Ele acabou de falar da menina. Ah, mas a menina é pá, né, mano? O jeito da pessoa... Na verdade, a Mirella só revela, porque ela revelou antes no Felipe Neto que ficou comigo. Então, se ela revelou... Então, já revelou. Mas, olha... Não é passado, né, mano? Ó, eu não sei qual foi a mais famosa, mas pode ter certeza que as menos famosas fizeram melhor do que as famosas comigo. Bate um pouco, Tóquio. Você já pegou as famosas? Já não. Já, já pegou a assim. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto. O vídeo é qual o nome do nosso podcast? Acho que eu aposto em... A Sofia, dá uma ideia aí, Sofia. Quebrada fala? Quebrada fala, pai. Ou Papo de Quebrada? O Papo de Quebrada é legal. Qual é o seu, pai? Não sei se eu, dois, sei lá. E aí? Eu não sei, mano. Tô pensando... Eu acho que o Vitas é melhor do que esses dois. Achei que eu acho que tá legal bastante. Mas é legal. Melhor do que esses dois. Papo de Quebrada. O que que serve? Eu gostei do Papo de Quebrada. Achei que combina com... Papo de Quebrada? Qual é o nome, Crazy? Mano, eu vou no Papo de Quebrada. Mil fitas, mil fitas, mil tretas. Vamos ver, vamos ver aí. Deixa eu mostrar o seguinte. Você que tá agora nos comentários... Comente os melhores nomes. Os melhores nomes vão fixar. E vão tentar fazer um... Uma seleção aqui, né, mano? Uma seleção aqui dos melhores nomes. Eu gostei de vários nomes, só que eu ainda não achei um Biontia ainda. Acho que não veio o feeling aquele pá, é esse. E eu acho que tinha que ser um nome pequenininho. Então, galera, deixa no canal, deixa nos comentários.